Fala galera aqui é o Bucky e acendei mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da análise completa do filme de Kimetsu no Yaiba Mas se você não viu o filme de Kimetsu no Yaiba eu vou estar divulgando aqui um site Onde eu assisti o filme completo tanto legendado e como dublado E também aí galera em HD Bucky que site é esse? Galera vocês vão aí no Google e coloca Sub Animes No caso é S-U-B-A-N-I-M-E-S Sub Animes Pode ser aí sub separado de animes ou então sub animes tudo junto Que aí no caso você entrando nesse site no campo de busca você coloca Kimetsu no Yaiba Vai aparecer todo o filme aí tanto legendado como dublado e também a primeira temporada E também aí tem o filme da primeira temporada que é em relação ao primeiro episódio até o sétimo Se eu não me engano até o sétimo ou décimo episódio Que também eu recomendo aí vocês assistirem que está perfeito E antes de mais nada galera eu quero avisar que o primeiro link da descrição é o grupo do Discord aí do canal do Bucky E o segundo link da descrição é o segundo grupo do WhatsApp do canal do Bucky Galera esse grupo já está quase lotando eu estou quase montando aí um terceiro grupo Então vai lá galera todo mundo entrando no grupo e deixando aí a sua vaga garantida Porque lembrando a todos tem um limite de vaga aí no grupo do WhatsApp E lá você pode divulgar seus vídeos no caso você pode divulgar também seu Instagram Enfim todo o seu conteúdo sendo obviamente um conteúdo aí lícido E galera eu peço perdão a todos vocês que eu não mandei salve aí nesse vídeo Não estou conseguindo mandar salve nos vídeos recuentes Por quê? Por causa de conta de vários, vários, vários comentários Eu agradeço muito a todos vocês Mas eu prometo a todos vocês que nesse vídeo eu vou deixar um likezão aí nos seus comentários E também um coração em todos os comentários, beleza? E os que eu puder responder eu vou estar respondendo aí com todo o meu carinho E falando em comentários, a meta de comentários para esse vídeo é de 100 comentários A meta de likes é de 200 likes e de 1000 visualização Eu conto com a ajuda aí galera de todos vocês e sei que podemos bater essa meta E falando também em metas galera Quando eu bater 10 mil inscritos eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube Independente do seu conteúdo e dos seus inscritos Mas lembrando, você tem que se inscrever antes de eu bater 10 mil inscritos Se você aí se inscrever depois de eu bater 10 mil inscritos Eu só vou divulgar com 50 mil inscritos Falado tudo isso galera, bora começar Então vamos lá galera, vamos começar Lembrando a todos, esse vídeo vai ter muito, mas muito, muito spoiler Então se você não assistiu o filme, assiste primeiro Porque eu vou soltar bastante spoiler aqui no vídeo de hoje Obviamente fazendo uma análise aí completa desse filme E galera, o que falar aí desse filme de Kimetsu no Yaiba Que esperamos tanto, mas tanto em torno aí de uns 6, 7 meses Esperando esse filme maravilhoso aqui ser lançado no Brasil Para assim agora a gente encher o saco aí da segunda temporada estar lançando aqui no Brasil E o filme galera, no caso foi uma ideia genial de eles estarem fazendo aí o sétimo arco como filme Por quê? Porque todo momento, toda história, por ser noite também Por ter noite e no final do filme ter parte de manhã É algo que complementou bastante aí na imagem do filme E também os 3D que eles usaram aí na luta de Renguko vs Akasa Foi perfeito Mas vimos também que esse filme ele é voltado aí completamente A Kyojuro Renguko vs Akasa Eles roubaram aí a cena do filme Na verdade eles roubaram a cena aí da série Foi o primeiro, digamos o primeiro entre aspas A gente viu o Gil Tomioka em ação Mas foi o primeiro pilar que vimos de ação aí Realmente Kyojuro Renguko Que ele é muito querido por fãs Tanto que teve até um mangá agora recente Denominado aí é Renguko capítulo 0 Se eu não me engano eu cheguei a ler o primeiro capítulo Ele ensinando aí a pilar do amor A Kanoji Na verdade ele é mestre da Kanoji Quem não sabe disso Um spoiler aí pra você Ele é mestre aí da Kanoji E tem muita gente aí que shippa o Renguko junto com a Kanoji E assim, Bucky O que você achou do filme? O que você achou do começo, do meio e do fim? Galera, o começo e o meio seria basicamente a mesma coisa Voltado aí a Tanjiro Kamado Com seus amigos Ele querendo buscar respostas aí do pilar Aparecendo um novo inimigo E aí no caso Tanjiro Tendo a parte aí dos flashbacks Em relação a sua família Que morreu e tudo E ele teve que lutar aí Com um demônio muito forte E também tinha as pessoas que ele tinha que proteger aí Dentro do trem E no caso assim Digamos que Zenitsu Inosuke e também a Nezuko Eles não tiveram uma participação tão grande Mas Tanjiro aí teve uma participação muito grande no filme Mas como eu havia falado no começo O Kyojuro e o Renguko Junto com a casa Eles roubaram aí A cena completa aí do filme A cena completa também aí Do anime E galera Eu achei perfeito Perfeito eles terem colocado aí A lua superior De número 3 Porque a gente chegou a ver aí A força de um pilar A vontade de um pilar E também o desejo de um pilar A servir Assim as pessoas A servir Seus amigos A servir os seus discípulos Porque no filme Kyojuro fala que seus discípulos Aí são tudo pra ele E que ele iria estar treinando aí Os três amigos E que tudo me deixou mais intrigado aí Foi no caso da vontade De Kyojuro lutando com a casa Ele sabendo aí Que ele morreria nessa luta Ele deu tudo de si Porque na verdade O objetivo de Kyojuro Renguko Foi bem notório De não deixar aí Tanjiro Kamado E seus amigos Morrerem no campo de batalha Tanto que até mesmo Na sua morte Ele fica de joelhos E com a espada na mão Digamos ele Entre aspas Ele está em posição de ataque Assim para proteger Os seus aprendizes Até mesmo Depois de sua morte Porque no caso Aparece também aí A sua mãe E sua mãe diz assim Que ele tem que proteger aí Sempre os mais fracos E para mim galera Esse final Foi a melhor coisa aí No caso A casa indo embora Por causa do sol Kyojuro Renguko Ali de joelhos Chama a Tanjiro Kamado Para sentar perto dele E ele fala E ele fala que aceita A irmã dele Como do corpo De caçadores De demônios Galera É algo muito Mas muito Muito emocionante É algo que todos Os fãs aí Se emocionaram Bastante E foi algo também Que Tanjiro Esperava aí dele Tanto que Por Tanjiro Eu acredito Que nesse momento No decorrer da série Que na verdade Eu já li em mangá Eu já sei o que vai acontecer Mas no decorrer da série É que Kyojuro Renguko Vai ficar marcado Não só na vida De Tanjiro Kamado Mas também De Zenitsu Inosuke E também aí A Nezuko Então beleza galera No vídeo de hoje Foi esse Foi rápido O objetivo Foi uma análise minha No caso Eu fiz uma análise Bem breve do filme Porque se eu fosse Fazer uma análise De um filme De duas horas Eu ia levar até amanhã Para estar fazendo Mas é basicamente isso O filme É voltado aí Kyojuro Renguko E eu recomendo A vocês aí A lerem Aí no caso O mangá De Kyojuro Renguko Zero Que é perfeito Ele está indo Em continuação Eu parei aí No primeiro capítulo Eu acredito Que no momento Ele deve estar aí Agora No terceiro capítulo Beleza Se vocês querem Galera Que eu fale aí Desse Mangá De Kyojuro Renguko Eu peço Que também Deixem nos comentários Para eu estar trazendo O vídeo posteriormente Em relação Ao mangá Beleza galera Falado tudo isso Eu vou ficando por aqui Um abraço Do Buck Até o próximo vídeo E tchau tchau